Ele abandonada na Pirassurunga, realmente doutores, tem que ser realmente investigado porque realmente esse tal desse hóspede de Césir, que é o detetive da senhora Márcia, que ela mandou ele emitir na delegacia, dizendo que era o Michel que tinha mandado ele impedir o chip da Câmara do Mercadinho, perguntando, dizendo que o carro dele tinha sido roubado, mas ele não falou isso na delegacia, ele não falou isso para jornalista, ele não falou isso para ninguém, só o senhor Delzinho, que é o dono dessa mecânica 24 horas e o Césir, que sabe que esse carro desse Césir foi quebrado, porque realmente tem o papel que comprova que realmente o Césir obteu o guincho do senhor Delzinho no dia 17 de 1 de 2020. Então, está aqui doutores, estão vendo aqui? Esse pneu aqui desse carro, eu não posso confirmar, mas realmente, do jeito que até agora a história chegou para nós e a gravação chegou para nós, está aqui. Esse pneu aqui, esse pneu aqui, pode significar muita coisa, que realmente também está lá na casinha que agora foi encontrada na Ipirassurunga, justamente tem que verificar se esse senhor é sim, porque ele falou duas histórias, uma vez ele falou para o senhor, tem um tal de Manuelzinho também, que é também, que foi descoberto depois, no caso da Morgana, que esse senhor Manuelzinho é o cabeleireiro do senhor Ezi e o cabeleireiro da senhora Márcia, então, e também amigo da senhora Morgana, que eu também não quero puxar o caso da senhora Morgana aqui agora, que é para não complicar essa situação ainda mais, então aqui eu continuo. O senhor Ezi é o detetive particular da senhora Márcia, porque o senhor Ezi foi quem investigou o carro da Elane, isso que a própria família não pode falar, que a Lucilene não conhecia, a Elane não sabia que o Vanderlei tinha outra mulher, como elas tentam dizer, pelo seguinte fato, porque no ano de 2000, após o marido da Lucilene ter morrido, o filho da dona Lucilene, o senhor Fabrício, trabalhou com a dona Lucilene e o Vanderlei em um motel, e foi ele que descobriu, que elas dizem, que foi ele quem descobriu, que o Vanderlei tinha outra mulher, mas elas, a irmã, a própria irmã Márcia, avisou a Lucilene, e a Lucilene não fez questão, então, isso já é o significado, que realmente a Lucilene sabia, que o Vanderlei tinha uma outra mulher, vocês não acham? Segundo, a Márcia perguntou para a Lucilene, se ela não ia fazer nada, após o detetive particular ter investigado a placa do carro, e ter dito que o número da placa do carro, estava no nome da Elane Pusse, então, a dona Márcia fez isso há dois anos, três anos, após a morte do senhor José, que foi quando o senhor Fabrício, filho da dona Lúcia Márcia, foi trabalhar com a Lucilene e o Vanderlei no motel, então, eles fizeram tudo, disseram a Lucilene, e a Lucilene já sabia que o Vanderlei tinha uma outra mulher, se ela tinha um caso com ele, isso para mim, agora, aqui, não me interessa em nada, não me traz a nada, eu só quero ser, só especular aqui, realmente, aonde estão os objetos e os indícios, e aqui tem o indício, principalmente, que esse hóspede, Ezir, é amigo da família, conhece a dona Márcia, foi ele quem especulou a vida da dona Elane, a mulher, a esposa, não sei o que ela é, do Vanderlei também, não me interessa, não me interessa o Vanderlei, nem a Elane, nem nada, aqui só me interessa, como eu já falei, e repito, a Lucilene, os indícios e a família, então, continuo, o Ezir foi na delegacia mentir, dizer que ele, é, que ele viu o Vanderlei fazer e acontecer, mas ele esqueceu de dizer também na delegacia, que o carro dele foi roubado, que ele pediu um guincho, e que ele é amigo da família, e que ele sabe muito bem, como é que se diz, é, quem é a dona Lucilene, porque foi ele que passou o endereço de tudo da Elane para a dona Lucilene, Então, aqui eu continuo, o Ezir não pode dizer que não conhecia o motel, pois pelo menos a família própria ele já conhecia, e o senhor Manuelzinho, a segunda história do senhor Ezir é essa, é que uma vez ele fala que estava esperando a namorada dele vindo do Rio de Janeiro, e outra vez ele fala que ele chegou com a namorada dele do Rio de Janeiro no ônibus, e que o ônibus se atrasou, e que eles ficaram esperando, por isso que ele chegou tarde no motel do dia 25, que já não era mais dia 24, na hora que ele chegou, era dia 25, como ele fala, como ele diz, é importante saber de verdade onde era que o senhor Ezir estava, porque a segunda história dele, é que ele estava justamente no dia, nesse dia, às onze e pouca da noite, com os filhos dele no salão de beleza do senhor Manuelzinho, cortando os cabelos da criança, é aonde vem também um alguém, que ainda escreve e fala, que ele tem que dizer, que ele tem que se lembrar que ele estava no salão do seu Manuelzinho, cortando o cabelinho, o Manuelzinho, quem é? É o amigo da senhora Morgana, e o amigo da senhora Márcia, o cabeleleiro da senhora Márcia, ok? Então, vamos levar em conta, está aqui, aqui o pneu, certo? Agora, eu vou mostrar, é, aonde que se encontra também, é, como é que se diz, é, as ossadas, que foi justamente a última vez, que elas entregaram as ossadas, como elas falam, que as autoridades não foram buscar, então, elas entregaram a ossada, ninguém sabe agora, se realmente as autoridades, pois se as autoridades não foram buscar, as ossadas ainda tem quem está aqui, nesse lugar, porque realmente, o corpo da Maria Estela, elas foram buscar, depois mandaram jogar no barro da cavoaria, depois do barro, o corpo saiu, para a mata, depois da mata, levaram para o motel, depois do motel, por isso mesmo, que tem que verificar o baldezinho azul, porque o baldezinho azul saiu do motel, veio para a Maria Estela, não poderia voltar para o motel, e tudo aquilo, aquela cena dos gritos, não foi nada do dia 24, de noite, e vamos levar em consideração, que a Lucilene saiu do motel, dizendo que ia para a casa da senhora Márcia, de seis e meia da noite, e por que que a Lucilene só aparece nas câmaras, de sete e meia da noite, aonde foi que Lucilene ficou uma hora, poderão me responder, previamente, todos vocês vão poder responder minhas perguntas. Eu espero nas autoridades de Porto Ferreira, do Brasil, as perícias e também pelo cabimento que a família tenha a própria responsabilidade de nos contar aonde é que está realmente a Lucilene. Continuo. Comprada neste local, a família espera logo ter uma resposta. Enquanto isso, Gisele pensa que não se esqueça, mesmo sabendo... Aqui ela mostrando as fotos. Voltei, doutores. Para mostrar e perguntar se realmente tem que ser periciado, será que esse pneu que eu acabei de mostrar, justamente aonde a família encontrou o corpo... É o corpo não, ali é o cadáver, não é mais o corpo, os ossos. Vamos falar os ossos. Será que aquele pneu que está ali, que foi a última vez que a família entregou a alçada da Lucilene, será que é este pneu que se encontra aqui também, aonde está sendo feita essa perícia agora, com esse cão, com o Rambo, será que tem alguma coisa a ver esse pneu, doutores? Vou voltar, que é para a gente encontrar o pneu. Espera aí, por favor. Está procurando o pneu. Está procurando o pneu. Por que a polícia não enquadra ela, hein? E... A polícia pode enquadrar ela para mostrar se essas provas são concretas mesmo, né? Poder enquadrar. Vejam vocês, aonde é que está é um pneu. Vamos ver, vamos prestar atenção. Eu vou parando, que é para realmente nós vermos aonde é que está esse pneu. Vamos ver, ele vai voltar, a câmera vai voltar. E nós vamos ver, prestem atenção do lado direito, que tem um pneu e realmente isso me faz pensar que realmente o que é que está fazendo este pneu aqui. Será que este pneu que está aqui tem alguma coisa a ver com aquele pneu que eu acabei de mostrar ali agora naquele, naquela, como é que eu posso falar? Aqui ali é na olharia, ali é na calvoeria, aonde foi encontrado, aonde foi encontrado que a família fala, que foi encontrado os ossos da Lucilene. Mas realmente ali não foi encontrado os ossos porque realmente ali tem muitas coisas e objetos que vieram também do motel e que realmente não foi que ninguém encontrou e sim que a família mais uma vez foi mostrar realmente mais uma vez aonde estava o resto, aonde estava a ossada da Lucilene. Agora, eu pergunto, doutores, será que esse daqui é o pneu que está justamente lá naquela, naquelas ossadas? Eu vou mostrar de novo as ossadas e o pneu aonde está, que foi a última vez que a família nos deu a ossada da Lucilene. E como elas dizem, ninguém foi buscar e realmente está aqui. Agora, eu me pergunto, porque ali também, doutor, naquelas ossadas, tem uns outros objetos que também está no motel ao lado da Lucilene, na última foto que Lucilene, que tiraram de Lucilene na calçadinha, ela sentada já toda arrebentada de pau. Realmente, esse pneu aqui, será que ele tem alguma coisa a ver com aquele pneu que está naquele local? Isso é muito interessante, o que de verdade está se encontrando aqui, nessa casa dessa pirassurunga. Levando em conta que o carro do último hóspede, o carro palho do Exil, ele teve que pedir um gancho e está escrito no papel do 24 Horas, do seu Deuzinho, que é o dono dessa, vamos dizer assim, dessa, como é que eu posso falar, meu Deus, dessa borracharia, vamos dizer assim, dessa 24 Horas, borracharia 24 Horas, e que o Exil, que foi o último hóspede do hotel, ele pediu o gancho para que esse Deuzinho fosse buscar o carro dele, que estava justamente quebrado no tal de uma pirassurunga, entendeu, doutores? Então, por favor, vamos verificar de onde vem esse pneu, que também se encontra aqui nessa casa, nesse local, que agora o Rambo, de verdade, está muito ansioso, entendeu? E aí, de verdade, doutores, não tem mais, como é que se pode falar, não tem mais para onde é a família dizer que realmente não sabe de nada, pois elas realmente foi quem nos mostrou as orçadas, o pneu, e a panelinha que está do lado da Lucilene. Eu continuo. e por aqui se encerra o vídeo, tá certo, galera? Bom, galera, o momento que eu estou fazendo esse vídeo é dia 27 de julho, agora eu estou terminando o vídeo, é 8h52 da manhã, tá certo? Eu não sei que hora vai ser postado esse vídeo, porque estou sem internet, infelizmente, enquanto eu fiz vídeo, né, e estava ruim a internet, tá certo? Agora são 8h52, terça-feira, dia 27 de julho, o momento que eu estou terminando este vídeo, tá certo? Galera, não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo do vídeo, tá certo? Fiquem todos com Deus, e até a próxima conexão, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olá a todos do canal, Adriano Araújo, tá certo? Galera, para vocês que quiserem dar um talento no seu cabelo, assim, deixar igual o meu, assim, top de linha, eu vou deixar o contato no final desse vídeo do meu amigo Natan, cabeleireiro, tá certo? Vou deixar aí o telefone e o endereço certinho para vocês entrar em contato aqui no Grajaú, tá certo? Para vocês aí dar um talento para o seu cabelo e deixar assim igual o meu. Vou deixar aí a foto do cartãozinho do meu amigo Natan, cabeleireiro, tá certo? Vá lá, dê o seu talento, tá certo? Seu cabelo, cortar cabelo, tá certo? Enfim, ele vai deixar você no grau, vai deixar bonitão assim, igual Adriano Araújo, Natan, cabeleireiro, tá certo? Tá bom? Valeu, aquele abraço. Tá aí galera, o contato do meu amigo Natan Chalhon, cabeleireiro.